Apresento pra vocês então a K que eu decidi comprar, que eu achei sensacional, que é essa K47 Headline. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo meu de CSGO. Tô numa nova missão agora pro meu inventário de CSGO, que é adquirir skins raríssimas, tá? Agora não pode ser mais uma skin média, tem que ser uma skin muito rara, eu não sei nem exatamente qual seria a categoria. Acho que depois de rara viram as skins super raras, e não é essas que eu quero também, agora eu quero as ultra raras, as skins mais raras que a gente puder encontrar por aí. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito, Skin Club. Eu falei pra vocês alguma vez que meu padrão de qualidade agora pra facas, são facas aí 0.00, e eu basicamente só compro facas Doppler, né, safiras e rubis. É claro que se eu for comprar uma faca Blue Jam, esse padrão de qualidade não vai valer pra Blue Jam. Mas resumindo, por que que eu gosto tanto de facas 0.00? Pô, é o seguinte, quanto menor o desgaste de uma faca, mais bonita ela fica. Isso importa muito tanto quando você estiver jogando nos gráficos mais baixos, quanto nos gráficos mais altos. Se você colocar tudo no mínimo, as facas que tiverem um float alto, vão ter muitos riscos. Enquanto essas facas com float 0.00 praticamente não tem risco. E uma regra aí pra todas as skins, quanto menor o float, maior o brilho. Então, o que que muda teoricamente pra uma Gunger 0.06 e uma Gunger 0.01? Teoricamente é o brilho. Eu aposto muito que as facas Safiras vão valorizar bastante, inclusive esses dias que postei o vídeo aí no canal pra vocês, falando sobre a minha Butterfly Safira, que é uma das melhores facas do mundo. Ela tá hoje no top 11 de melhor float aí pras Butterfly Safiras. E eu gosto de dar uma balanceada, eu vou pegando uma skin azul, depois uma skin vermelha, que eu acredito que são as duas cores aí que podem valorizar mais. A não ser, claro, que do nada apareçam novas facas esmeraldas pra gente aí. E eu também fiz um vídeo aí no canal sobre isso, as facas esmeraldas que tem que vir pro CS um dia, né? Enfim, até chegar aí essas facas esmeraldas, eu vou focar um pouco nos itens azuis e vermelhos. Eu já falei pra vocês muitas e muitas e muitas vezes do Titan e do Eye by Power, que foram os que mais valorizaram e são os mais caros, tá? Cada um deles tá custando aproximadamente 60 mil reais. E quando aplicado numa skin, varia muito o preço. Se for uma skin muito rara e que só existe ela ou algumas igual a ela, o Overpay pelo adesivo colado é um pouco maior. E se existirem muitas iguais a ela, o Overpay acaba sendo um pouco menor. O local também é onde o adesivo tá colado importa bastante, principalmente se for aí em AK-47, que tem que ser na madeira, pra mim é o melhor lugar quando só tem um adesivo. E em AWP também, que tem que ser no scope, né? Tem que ser na mira da AW. Então eu resolvi começar a ir atrás de mais skins aí com esses adesivos raros colados, o Eye by Power holográfico e o Titan holográfico. E eu tava analisando algumas AKs, porque eu já tinha conseguido o Scout com o Eye by Power, as Alpes, aquela Glock com o Eye by Power non-rolo. Então eu tava precisando de o quê? De M4 e a K47. E eu não sou louco pra pegar uma HAL com o Eye by Power rolo, eu acho que não combina, galera. Então eu decidi primeiramente ir atrás da minha K47 com o Eye by Power, pra ter um kit maneiro, combinar com a minha luva vermelha e com as minhas facas rubis. Apresento pra vocês, então, a AK que eu decidi comprar, que eu achei sensacional, que é essa K47 Headline com o Eye by Power holográfico na madeira. Tchau! 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 É isso aí, galera! Então essa foi a AK47 que eu decidi comprar pra ter um kit Eye by Power. Agora eu tenho Alpes e AK com o Eye by Power holográfico. Acho que é uma combinação sensacional, principalmente com essa luva vermelha, com isso ao kimono aí, que tem muito vermelho realmente. Vou explicar a escolha dos outros três adesivos, certo? Esses aí são três flammables, tá? É um adesivo chamado Flammable Foil. Ah, é igual o Crown Foil, porque tem foil no final. Não, não é igual ao Crown Foil, ele é um pouco diferente. Hoje, um Crown Foil tá em torno de 330 dólares no mercado da Steam, enquanto esse Flammable tá 120 dólares. Então, deixa eu explicar por que que eu peguei essa AK. Eu acredito que esse Flammable é um adesivo muito bonito e ele pode valorizar e chegar a custar tanto quanto o Crown. E, além disso, eu acredito que o Crown é um adesivo muito, muito bonito pra ser utilizado principalmente aí sozinho, tá? Num combo de quatro Crowns ou, enfim, só um Crown. Eu acho que se eu tivesse comprado uma AK com três Crowns, que existe, inclusive, tem um brasileiro que tem exatamente essa que vocês estão vendo na tela. Inclusive, foi oferecida pra mim, só que eu acabei pulando porque tava um preço muito caro. Apesar de ser a Minimal Air Start Track, ela não tinha um float tão, assim, bom, que tem alguns desgastes com a Headline, de acordo com o float. Como a Headline é uma skin que ela só vai até 0.1, né, 0.100, diria assim, ao máximo, conforme vai subindo, ela vai ficando um pouco desgastada. Então, achei a combinação interessante e achei que o Flammable não rouba a tensão do iBar Power. Por isso que eu gostei. Pô, o Flammable é um adesivo mais barato do que o Crown, não rouba a tensão igual ao Crown. E no fim das contas, fica um craft maneiro, fica um craft que eu realmente achei interessante e me deu vontade de jogar CS. Acho que no fim das contas é isso que importa, né? Pra que você compra uma skin? Pô, primeiramente porque vai ficar bonito dentro do seu CS, você vai ter mais vontade de jogar o game, você vai realmente jogar mais partidas, treinar mais e ficar melhor. E também você compra uma skin porque ela pode valorizar no futuro. Então, o iBar Power Roll ali na madeira com certeza é um adesivo muito caro e é óbvio que é muito caro, né? Hoje pode ser que ele não esteja ainda no preço máximo dele, ele pode subir mais e mais. O que o futuro espera aí pra gente? Não sei. E uma coisa importante dessa skin é que o float dela é muito baixo. Então, todos os detalhes dela são perfeitos, não tem praticamente nenhum risco em nenhum lugar da skin. E eu acho que isso torna ela realmente muito top. Agora eu quero começar realmente a focar em skins com adesivos colados e eu tô passando aí dessa fase de gostar dos adesivos mais básicos como o Crown Foil, o Howling Down. Tô começando a focar realmente nos adesivos que são tops, que são o quê? Os holográficos de K32014. Ah, e os holográficos? Você não gosta? Eu gosto. Galera, eu gosto. Eu acho interessantes. Por exemplo, aquele Titan no role é bonitinho, combina com várias skins. E eu acho que o esquema é apostar aí na Cersei 2 que pode fazer esses adesivos mudarem um pouco e valorizarem ainda mais. Porque vamos separar aí em três categorias. Vamos falar primeiro dos adesivos holográficos. Mano, esses adesivos com certeza vão ficar mais bonitos depois da Cersei 2. Não tem como discutir, tá ligado? Esses adesivos, basicamente, o que influencia eles ali dentro do jogo é a luz. É a cor deles que vai mudando de acordo com a luz e vai refletindo realmente a luz. E pode ficar um pouco mais rosa, dependendo do ambiente. Ou pode ficar um pouco mais vermelho. Então, realmente, na Cersei 2 vai dar um boost. Vai ficar mais bonito. Os adesivos foil também funcionam, baseado aí, na iluminação. Então, basicamente, segue o mesmo princípio na Cersei 2. Isso pode ficar ainda mais bonito. E alguns adesivos, tipo... Por exemplo, o Y-B-Porn no rolo de 14.014. Que eu acho que não é um adesivo tão bonito hoje. Acho que em algumas skins, ele fica muito apagado. Principalmente em skins vermelhas. Eu acho que esse adesivo pode acabar mudando. Eles podem dar uma retocada, realmente, em tudo. No jeito que a iluminação, realmente, vai refletir em tudo. Como se fosse um ray tracing de hoje em dia que a gente tem lá no Minecraft. Que antes era um jogo quadradão, bem feio. Onde os blocos, basicamente, não se comportavam de uma maneira como se estivesse num grupo. Eles se comportavam cada um por si. A sombra era toda bugada. Você não via, tipo, a sombra indo de um bloco pro outro direitinho. E depois eles foram lá e consertaram. E hoje a gente tem água refletindo no Minecraft e tudo mais. E, enfim, você consegue refletir até o seu reflexo na água. É um bagulho que foi evoluindo muito. Sempre com atualizações constantes. E eu acredito que é nesse caminho que a gente tá caminhando, realmente, no CS. A Valve, realmente, aos poucos, introduzindo pra gente a Source 2. Até que o dia que, realmente, vai vir esse negócio. E eu fiz um monte de vídeo no canal sobre isso. Então, eu vou deixar dois aí na tela pra vocês. É só clicar num desses aí e continuar acompanhando a respeito desse assunto da Source 2. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri